Dezenas de pessoas, incluindo muitas crianças que estavam sendo evacuadas das localidades sitiadas e leais ao regime sírio, morreram em um atentado realizado no sábado. O balanço de mortes tem aumentado porque há muitos feridos em estado grave. Este foi um dos ataques mais violentos em seis anos de guerra no país. Um suicida explodiu uma caminhonete-bomba contra um comboio de ônibus que transportava habitantes retirados de Fuá e Cafrai, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. O ataque, que ainda não foi reivindicado, aconteceu em uma periferia rebelde a oeste de Alepo, onde o comboio foi bloqueado durante várias horas por desacordos entre as partes em conflito. O veículo foi explodido junto aos 75 ônibus parados no local. Poucas horas depois do ataque, os comboios retomaram o caminho para chegar ao seu destino final. O regime sírio acusou grupos terroristas pelo atentado. O termo é usado pelo governo para designar rebeldes e extremistas.